E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Pessoal, tô aqui, mano, com o meu novo God of War, mano, pra jogar com o meu novo controle, véi. E vocês que não têm dinheiro, embora, e mesmo que vocês tenham dinheiro, vocês não podem jogar o game, porque só eu recebi em antecipado. Mano, vocês podem acompanhar toda a minha saga aqui no canal, que vai sair em antecipado, antecipadamente. E eu vou jogar tudo no meu super controle novo do God of War, mano. E eu também recebi o grande machado do Kratos, mano. Olha que lindo esse machado, véi. Também recebi uma cabeça do gigante, que você mesmo pode cortar o cabelo dele, véi. Vai ser incrível, mano. E aí, o God? Nossa, mano, que gráficos são esses? Que soco foi esse, mano? Wallace Pop. É um controle do BRKS Edu, mais um. Tomar no cu de vocês, vai. Mais um controle pro BR. Que o BR vai ganhar, o Sidão vai ganhar, o Patifão Bela Tchau vai ganhar. E você vai ganhar rola. Todo mundo mantém segredos. Às vezes é a única forma de proteger os que a amamos. Eu conheço você. O que é isso que você quer por mim? É um doido de guerra que você veio encontrar? Você não realmente quer guerra. Você, Kratos? Essa voz dele em inglês é muito ruim. Isso não é tudo isso que importa. Quem está mantendo você seguro? Eu não me desejo para proteger. Você está seguro disso? Pretende, Deus! Você é o antigo pai! O Valkyria? Quando ele me enxerga. Quando eu me enxerga, eu me enxerga. Valeu, cara. Caralho, os mesmos mundos são foda, hein, Sony. Mesmo os mundos, cara, que isso, igualzinho, cara. Você não importa nada além de você mesmo, além do monstro que matou sem por causa. O Fenrir aí, não é? Vai apagar o sol. Falei que ele ia apagar o sol. Fale o que é necessário. Ariel ali, nova. Virou amigo do grandão. Esse Kratos é muito estranho, cara. Ah, mostra o final do jogo também, filha da... Só falta isso, né? O nego já vai jogar essa merda antes de mim mesmo. É isso aí, mostra o final logo. Ah, mostra o final. O nego vai zerar essa p... Antes de mim mesmo, vai botar aquela merda ali na thumb. Olha, cara, sinceramente, Compre a Playstation no meu link aí, hein. Tá disponível lá na Amazon. Mas, ó, eu duvido que esse jogo tenha evolução que, por exemplo, o Horizon teve. Não precisa, não sabe o que precisa. O sonismo não tem limite mesmo, não, pra enganar os outros. A trilha do God of War, vamos lá. O God of War era maneiríssimo. Maneiríssimo. Mas aquele mundinho do God of War era sacanagem aquilo lá. Teve ficar 20 minutos em cada mundo daquele lá. O mundo feio pra c... Mal feito. O gráfico... Sei lá, parecia que os caras... Parecia o... Aquele jogo do Leãozinho da Central. Qual era o nome do jogo do Leãozinho da Central? Godfall. Parecia o Godfall. Não tinha nada pra fazer. Não tinha nada pra fazer na porra do mundo. Vamos ver, cara, ó. Não sei não, hein. Pô, me pareceu os mesmos mundos sem mudar quase nada, cara. O mundo era um zoadinho pra c... O único mundo maneiro era o mundo original. Que começava ali na neve e tal. Aquele ali era bem feito pra c... Aquele ali era bem feito pra c... Era muito zoadinho. Outra coisa também que eu tô ficando... Tá na hora de apresentar uma franquiazinha nova, né, cara. Tô de saco cheio já. Sempre a mesma merda. É... The Last of Us. Horizon. Resident Evil. É... God of War. Halo. Não tem nada novo decente pra apresentar, não, cara. Sempre a mesma. Assassin Creed. Aí vem novo. Forest Polk. Final Fantasy. Death Stranding. O que, cara? Death Stranding de 2018, cara. Tem quatro anos já. Tô querendo te cortando o cabelo do gigante, mané. Que baitola, maluco. Depois o cara posta lá que o Kratos é... Bissexual. Sei lá. Gay. Aí o nego fica puto. Mas tá aí. Tá na cara de vocês. O cara já matou não sei quantas mulheres, cara. Família dele toda ele matou. Ele não matou o Atos porque o Atos é homem. É... Tu viu no Fortnite o que ele é capaz de fazer. É porque quando tá na Sony ele precisa manter a... A... Postura, né. Quando foi lá pro Fortnite... Desmulho a Copa. Olha. Vou falar uma parada aqui que vai ser polêmico, hein. Tá na hora de matar o Kratos. Ah, Balta. Mas já matou. Pois é. Mas matar de vez, cara. Podia acabar tipo assim... God of War. Ele vai enfrentar ali e... E depois ele descobre que tudo isso era coisa da cabeça dele. Vai... Esse mundo todo. E puxa. E descobre que tudo isso era da cabeça dele. Que ele no final era... Era a vida dele passando na cabeça dele. Enquanto ele enfiava aquela faca na barriga dele. Sei lá. A terna que enfiou a... A faca na barriga dele. Eu nem lembro quem foi que matou aquele... A luta mais, cara. Aí acaba essa merda de God of War também. Acabou o God of War. Tá nervoso com os preparativos do... Do casamento também. Tô... Tô estressado com muita coisa, cara. Mas... Porra. Mesmo mundo, cara. Aquele mundo feio pra car... Meu Deus do céu. Só falta até o porco, senhor. Só falta até o porco. Vamos ver se tiver aquele porco. Valeu, Gabriel. O mago gostou. Se ele gostou, é pior que o jogo é bom, porra. Ah, ele já... Na verdade ele já tá com o jogo, né? Caralho, imagina o BR. E aí, pessoal? Hum... Tudo bem? Quem fala é o Edu. Pessoal, tô aqui, mano. Com o meu novo God of War, mano. Pra jogar com o meu novo controle, véi. E vocês que não têm dinheiro. Embora... E mesmo que vocês tenham dinheiro. Vocês não podem jogar o game. Porque só eu recebi em antecipado. Mano. Vocês podem acompanhar toda a minha saga aqui no canal. Que vai sair em antecipado. Antecipadamente. E eu vou jogar tudo no meu super controle novo do God of War, mano. E eu também recebi o grande machado do Kratos, mano. Olha que lindo esse machado, véi. Também recebi uma cabeça do gigante que você mesmo pode cortar o cabelo dele, véi. Vai ser incrível, mano. E você lá querendo. Caralho, comprei o game. Mas por que eu não posso jogar? Sony, por que eu não posso jogar? Eu comprei também, cara. Eu paguei 450 reais dessa porra antecipada e eu não posso jogar. Eu não posso jogar. Eu só tenho direito de vencedão jogando a porra do jogo. E eu que comprei não posso jogar. Você não pode jogar antes da branquitude jogar, zerar, estuprar o jogo e soltar pra você a porra do final na internet. Você não pode. Você pagou. Você pagou 400 reais pra ter a porra do jogo. E os caras vão jogar primeiro que você. Vão mostrar o final na tua cara. Esse final, essa luta aí que você viu do Kratos com o gordo lá. Era o BR jogando essa merda, cara. Já era ele. Ah, e você já pode comprar antecipado, hein? No link do meu canal. Só que aqui eu não minto pra você, não. O BR vai jogar antes. Vai zerar, não, hein? Fazer séries. Só depois que te soltar o último episódio, o grande final, que você tem o direito de jogar o jogo. Só depois que sair o grande final. Se eu ganhasse, poder iria estar pisando no canal pequeno. Ah, cara, não ia não. Por quê? Por que que eu vou fazer isso? Não, não, não vem com essa porra não. Já recebi uma caralhada de jogo aqui de graça essa merda aqui. Não faça essa porra, cara. Eu tô mais puto que a porra do jogo vai ser... Igual. Os caras mostraram no trailer. A batalha final. Ah, o final não vai ser ele. Vai ser o... Odin, sei lá. O final vai ser a Ilda. Porque o Kratos odeia uma mulher, né? Alguém avisou que só assiste quem quiser? Não assiste quem quiser, mas fica aparecendo toda hora. A porra do final do jogo na minha tela. Não adianta bloquear essa merda não, cara. Mete o pé daqui. Não tem nenhuma menina aqui. Só tem você de menina aqui no meu chat. Não tem defesa não, cara. O cara comprou. Ela comprou o jogo. Comprou o jogo e tá defendendo que o cara jogue antes dela. Não, não. Eu comprei. Mas ele saca muito mais do que eu de games. Ele merece jogar antes de mim. Mas você comprou, cara. Você pagou. Você pagou. O jogo tá pronto. Não, não. Mas, porra, o cara... Quando se fala de games, eu confio mais nele. Mas tu já pagou. Não tem reembolso nessa merda da Sony, não, cara. Tá pensando que essa porra é Steam que tu joga duas horas e reembolsa? Não tem reembolso, não. Aí fica lá. Nossa, mano. Como o jogo tá incrível. Como o Horizon tá incrível. Ó, tô aqui com o jogo. Já tem um mês. Já zerei. O filho da puta foi incapaz de falar. A perna da Eloy parece o Vini Malvadeza pedalando pra cima do Fernandinho. A perna da mulher era toda bugada no jogo. Não teve um filho da puta que falou isso. O jogo era todo zoado. Resolução baixa. Ninguém falou nada. Olha, eu fui jogar e falei, cara... Esse jogo tá meio estranho. Mas como é que ninguém falou nada? Ninguém falou nada. Ah, tô de saco cheio dessa merda, cara. Não tem nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.